Obrigada, pastor Daniel de Castro. Como o voto, deputado João Cardoso? Pela aprovação, presidente, eu fico meio envergonhado com as palavras do deputado Daniel, porque ele é muito inspirado. Só não vou chorar hoje porque é dia dos namorados. Hoje é dia dos namorados, então parabéns a todos os namorados, os noivos, os esposos, as esposas, todo mundo aí se planejando. Eu sou casada, então eu não namoro. Na verdade, o meu casamento está ótimo. Eu namoro há 20 anos. Namoro, sim. O casamento está uma bênção, pastor, porque a gente não se vê, então a gente não briga. A gente tem um casamento muito bom, porque a gente nunca se vê, então quando se vê não dá tempo nem de brigar. É só namorar. É. Então, gostaria de mandar um abraço ao meu esposo, o Frank Silva Ferreira, aproveitando essa deixa aí, fazer um filme lá em casa, porque o negócio está difícil, a gente quase não se vê, então um abraço ao meu marido. Melhor sair do mandato. Então, o voto, nós temos quatro votos favoráveis, nenhum voto contrário, uma ausência, projeto de lei número 304, de 2023, aprovado no âmbito da casa. A gente vai... Presidente, pela hora, eu vou interferir mais ou menos, porque eu não vou ficar para trás também, não. Eu sou casado. Vai mandar um abraço. Tenho 30. O que foi cutucar você aí para falar? Ah, entendi, entendi, chegou a mensagem, né? Eu sou casado, 31 anos de casado, 4 anos de namoro, 1 ano de noivado, são 36 anos, e eu sou casado com a primeira namorada. Então, assim, é o amor da minha vida, a pastora Glaísa, mãe de 3 filhas minhas, então aproveitando esse dia dos namorados, mandar aqui um beijo para a minha amada, dizer que eu a amo demais, é a mulher da minha vida. Então, parabéns por esse dia e parabéns a todos os namorados e os casais. Aqueles que estão enfrentando o problema conjugal, o que é normal, o que tem mesmo, mas que Deus possa abençoar todos os casamentos de Brasília, que sejam casamentos sólidos. Só não aceitem a pressão comercial de achar que essa data se resume só a essa data. É verdade. Eu só para fazer uma parte aqui, na discussão da casa. Eu trabalhei em shopping, eu trabalhei em shopping em 3 anos, e a data dos namorados era o dia que eu mais vendia. Mas era a data seguinte, a data que eu mais vendia, que eu mais trocava presente, que as pessoas separavam depois do dia. É sério. Meu Deus, não é porque eu não gostava do presente. É, ué, mas eu estou sendo sincero. Muita troca de presente depois do dia dos namorados. Então, é uma coisa que... Porque as pessoas se apegam à data e não à história, ao amor. Então, que você sauda cada dia do seu namorado, do seu namorado, todo dia. E esse dia também, não só esse dia. Entendeu? Olha... Presidente, já que foi falado, eu quero falar para vossas excelências que eu tenho oito filhos, sou casado há 33 anos, com a namorada que completamos ano passado, 35 anos. Dia 5 de Marcelo, ela falou para mim, amor, 35 anos de namoro. Eu estava na igreja com o cardeal, Dom Paulo. Aí, eu depois conversei com ele e falei, olha, hoje está fazendo 35 anos, Dom Paulo. Deve ele falar comigo, né? Aí ele falou, não, eu vou te fazer uma benção para o casal. Aí, quando ele fez a benção, eu falei, em 35 anos já pode aposentar. Ela falou, não, você tem tempo, mas não tem idade, não tem nada de aposentadoria. Então, tem 35 anos. Inclusive, nesse momento, eu estou encomendando flores para ela, né? Já combinamos hoje de sair. Já tivemos hoje com o nosso netinho também, que é outro namoro que nós temos, os netos e os filhos. Sou muito feliz, graças a Deus. Nossa, que chique, né? Tomara que eu ganhe alguma coisa hoje, né, gente? Por mais que tenha data, que a gente não tem que se apegar, mas tomara que eu ganhe alguma coisa hoje, se Deus quiser. Mas, uma observação que foi feita pelo deputado Max Marcel, né? Eu sempre mandei flores, viu, deputada Deise? Para ela no trabalho, né? Aí, as colegas falavam assim, uai, Regina, o que aconteceu? É para reconciliar? Ela, não, é normal. Forou para reconciliar, ou aconteceu alguma coisa, ou você está grávida. Falei, não, ele manda naturalmente fora das datas. Porque, realmente, essa questão de ficar presa à data, eu também não sou muito voltado a isso, né? É como no Natal, como outras datas, né? Ah, Natal hoje ninguém pode nada, porque é Natal. Ah, hoje a gente tem que ficar, fazer acontecer. Acho que todos os dias o ser humano foi feito para amar dia após dia o outro, o próximo. Não só o cônjuge, a esposa, os filhos, os colegas parlamentares, mas o ser humano foi feito para amar dia após dia o próximo. Se assim fosse, a humanidade não estaria no caos que muitas vezes estamos acompanhando. Desculpa, desabafo. Não é pastor, mas falou como pastor, né? Desabafo, não. Isso foi lindo. Posso complementar aqui? Pode. Agora virou uma sessão romântica. Mas não tem problema, não. E é importante, é importante isso aqui, né, Deus? Porque a nossa voz é uma voz que ecoa muito forte. Eu fico impressionado como é forte a voz do parlamentar. Talvez a gente nem saiba a força que o parlamentar tem em todas as áreas. Então, é um dia muito importante e a gente precisa ajudar, porque família é forte, o Estado é forte. Aí eu vou deixar aqui o mandamento do Cristo, que ele fala assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Olha o que ele faz. Ele fala que o relacionamento de amor para mal próximo tem que ser um amor como ele teve. Qual foi o amor dele? Agapê. Incondicional. Incondicional. Capaz de dar vida. É isso. Concordo muito forte. E ele nos ensinou na prática, né? Na prática. Se dando. Obrigado.